Com o chefe Almir Rodrigues, com receita nova e muitas e muitas dicas. E novamente aqui nesse espaço maravilhoso, porque a gente resolveu, né Almir? Dia de churrasco vai ser aqui na loja. Vai ser aqui na loja, é isso. Também com esse fogo, com essa parrilha, com esse cenário todo que tem aqui, a gente não tem opção, tinha que vir pra cá. Tem que vir, é isso. Então hoje a gente, nós vamos estar apresentando um outro corte de carne. E aí a gente, eu vou estar mostrando também uns legumes pra dar um complemento de guarnição. Olha que legal! Pra você servir no seu churrasco. Mas legume pra... Pra fazer na parrilha também. Que legal, Almir! Ó, essa dica é boa aí, gente. Porque às vezes a pessoa fica assim, ai, vou fazer um monte de... Por que que eu sirvo pro churrasco? Tem que ir, tem que ir pra cozinha. Não, pode ir pra churrasqueira. Não, pode ir pra churrasqueira. Nada de cozinha, nada... O domingo é o dia do... Churrasco. Do churrasco. Da festa. Da festa. E quem tem que fazer o churrasco é o churrasqueiro. É o marido, tem que ir pro churrasco. Ele vem aqui na loja, vem buscar os produtos. Domingo? No domingo. Aí, com as dicas que eu vou dar, ele vai lá fazer um belo de um churrasco. Que belíssimo! Então é importante a gente dizer, né? Que eu nas últimas matérias já fiquei sabendo, adorei, que sábado a loja tá aberta até... Fica até às 19 horas. Gente, até de noite. Olha isso! Quer dizer, se por acaso não se organizou... Gente, só o tempo tá bom, quero fazer churrasco. Dá pra vir? Dá pra vir, dá pra vir. Pode vir que nós estamos aqui. E domingo? Até às 19, e domingo até às 13 horas também tô aqui pra atender o melhor possível pra vocês. Nossa, que carne linda, que carne que é essa? Esse daqui é o contrafilé angus. Daqui sai o corte bife de chouriço. Que eu vou cortar, que é o centro do contrafilé, é o famoso. Então o meio do contrafilé é o chouriço. Tem o bife ântico que sai do contrafilé e sai o chouriço também. E o chouriço sempre é do centro do contrafilé. Ah, é o miolinho. É, o miolo. Então geralmente sai uns quatro cortes de chouriço. Por quê? Se você for pegar muita ponta, ele vai ficar mais baixo. Ele já não faz o perfil do chouriço. Então é isso. Eu vou fazer um corte agora pra você... Chique, hein? Bonito, hein? Pra não experimentar ele na churrasqueira. Almir, e eu tô vendo assim, tem uma capa de gordura. Isso, que esse é o ideal do ângus, né? É a dos black, esse é o tradicional. Chique, hein? Tá? Bom, vamos lá, vamos aprender como é que faz isso, então. Geralmente o chouriço, geralmente é no mínimo dois dedos de grossura. Tá. Ó. Gente, que carne massinha, hein? É isso, olha. Nossa, olha essa carne. Você viu que maravilha que ela fica? Então nós vamos levar ela pra parrilha, pra nós experimentar ela. E ó, parrilha chique, Almir Rodrigues, hein? É, é isso aí, você viu? Mas me conta uma coisa, você, na hora que você tira, essa, essa, tira, né? Esse corte, é. Esse corte, você já põe direto, você vai grelhar ela ali direto? Isso, você vai grelhar direto, do jeito que ela tá, e depois a gente entra com o sal de novo, pra poder... Ah, não tempera? Não tempera nada. Só depois que ela descansou, que fazer o corte dela, que aí a gente coloca o sal, pra servir. Vamos lá, vamos ver isso, então. O ideal disso é pra você não deixar desidratar a carne, né? Se você começar a pôr muito sal na carne antes, ela começa a chorar, começa a tirar o suco dela. Então é onde que você não... O meu costume é não usar o sal até fazer o corte de servir. Vamos seguir o mestre, né? Vamos lá. Então, Lelinha, eu trouxe o outro corte que eu trouxe, é o carré de cordeiro. Ah, de cordeiro? É uma peça, essa é, essa é o carré de cordeiro. Nossa, que peça... 200 gramas, o que ele quiser, ele tem do cordeiro pronto pra ele levar pra casa. E ó, tá bonita essa peça. Isso, lindo. Agora, me conta uma coisa, você faz o cordeiro na churrasqueira também? Faz na churrasqueira também. Vou fazer ele agora pra você ver. Olha que legal, vamos ver, tô curiosa. Vamos ver. Então, esse também vai assim, também, do mesmo jeito. Sem temperar? Sem tempero. Esse, geralmente, a gente come, é servido ele com chimichurri. Ah, eu tô vendo aqui que tinha um molinho aqui. Timichurri fresco, né? Caseiro. Esse aqui você que fez? Eu que fiz esse daí. E aí serve ele com chimichurri, sim. E se você quiser comprar esse aqui, tem jeito? Tem, eu tenho ele, eu tenho aqui pra vender. Ah, tem mesmo. Vem pra vender em vidro. Esse daí eu fiz fresco, mas aquele que eu vendo também é um argentino, que é muito bom. Já vem pronto, delicioso. Aí, se for o tipo assim, a Lelinha que vem aqui, já compra aquele. Pode ser. Que nada, gente. Você vai gostar. Vou virar chefe aqui nesse quadro, ó. Já aprendi, tô aprendendo. Tá aprendendo. É verdade, eu tô aprendendo. Eu acredito, velho. É verdade, tô aprendendo. Aquele salmão, lembra? Lembra. Você falou até você faz? Você chegou a fazer? Fiz. Ah, que delícia. Fiquei contente agora, pelo menos. Fiquei quieta. Vamos lá. É muito sim. Estou aprendendo tudo, gente. E, ó, quem passou aqui, passou na TV, passou, ai, como é que é? Você vai lá no canal do YouTube. Isso. Lá tem, assiste, vê de novo. Ah, que bom. Vem aqui na loja. Almir, como é que faz aquele prato? É isso aí. Você sabe que aquele salmão que eu, daquela apresentação, veio os clientes, porque eu falei que eu, além de fazer ele, teve uns clientes que veio pegando um pedaço pra fazer daquele jeito, levou até o dry hub que eu tenho aqui. Ah, gente, aquele dry hub, gente, a gente não fala em todas as receitas, porque de cada receita é a mesma coisa, mas aquele dry hub é maravilhoso. Maravilhoso, então. Impressionante. E aí, veio o cliente, ele levou, eu falei que eu cortava sashimi, aí ele veio, levou uma peça inteira pra sashimi, você tem que ver. Ah, mas nós combinamos de fazer o sashimi aqui. É, um dia nós vamos fazer essa apresentação. Gente, essa eu tô curiosa pra ver. Bom, então agora vamos de cordeiro. Vamos de cordeiro, vou levar pra churrasqueira e aí depois eu vou fatiar ele pra dar a finalização. Isso aí, vamos lá. Vamos com a gente. Ó, o cordeiro pra churrasqueira, sempre com a parte de gordura, primeiro nós vamos dar uma selada, uma dourada nessa gordura, aí depois eu vou fatiar pra grelhar item por item, tá? Galinha, agora eu vou tirar, já tá no ponto. Nossa, que carne linda, Almir. Vou deixar ela descansando também, do mesmo jeito, ó, tá vendo, ó. Essa daqui então é o... Esse daí é o bife churris. O bife churris, isso. Então, Lelinha, agora eu vou levar o legumes pra fazer uma guardição pra nós servir com esses dois cortes que eu trouxe hoje. Tô curiosa. Pra você experimentar. Aquele tá temperado? Aqui ele tá temperado, eu temperei ele com azeite, dry rub. Não, você fica viciado nele, você não consegue ficar sem. Você vai fazer qualquer coisa na cozinha. Cadê meu dry rub? Cadê meu dry rub? Conta pra gente, tem gente que às vezes não viu as outras receitas e não sabe. O que que é o dry rub? O dry rub é um conjunto de ervas secas, desidratado, né? E aí eu faço ele misturado a todas elas e fica ele pronto. Nossa, gente, você que faz. E ele tem pouco sal. Nossa, que delícia. Não pode comer. Aí tem tomilho, tem alecrim, tem orégano, tem páprica doce, páprica picante. Tem bastante produto aí. Então vamos lá, dry rub, gente. Tem que ter na cozinha. Vambora, vamos ver esses legumes agora. Então eu vou colocar agora na churrasqueira. Agora, ó, os legumes estão prontos. Agora eu vou fatiar o bife de chouriço pra desmontar um prato. Beleza, hein, Almir? Você viu? O carré fica maravilhoso, ó. Agora eu vou cortar ele pra dar finalização. Bom, então é assim que as mesas são secas. servidas no evento que você monta aqui. É assim que são servidas. Em outra configuração, né? Aqui a gente colocou de frente. É, só pra tirar, pra você ver como que é que realmente nós servimos aqui. Amei. Bom, mas agora os pratos ficaram maravilhosos. Gente, hoje dupla, receita dupla. A gente tem o carré e a gente tem o bife de chouriço. Chouriço chique no último. Vamos provar? Vamos provar. Então vamos lá. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Aqui? É isso aí. Gente, que delícia! Maravilhoso! Pega um carrê. Não tem o que com todos os carrês? Então, pega um. Eu vou roubar aqui, ó, um chouriço. Você rouba um carrê. Almir, acho que nós vamos dar conta de conversar mais muito não, hein? Ah, hoje... E agora é só finalizar o prato aqui, né? Agora é só... Hum! Que delícia de comida! Você viu que delícia? Gente, maravilhoso! Maravilhoso! Gostoso! Chique! Saudável! É só vir pra cá e levar pra casa e fazer. Só! Bom, as dicas todas foram dadas. As dicas foram dadas. E também, se precisar, só vir aqui. Eu acabo de finalizar as dicas. É isso mesmo. É isso. Sábado até às 19? Até às 19. Domingo, das 8 às 13 horas. E feriado, das 8 às 13 horas também. Todos os feriados, vocês abrem? Todos os feriados, todos os domingos. Meu Deus! É isso aí, ninguém vai passar a vontade. É a Casa de Carnes Almir Rodrigues. O lugar, super fácil localização. Isso. Estacionamento? Estacionamento. Tem tudo tranquilo. Um bairro sossegado de você vir e gostar de ser atendido aqui. É isso mesmo, adorei. Bom, vamos comer agora? Vamos comer. Gente, então, beijo. Porque agora, gente, nós vamos nos deliciar. Bora lá? Vamos lá.